Nossa casa está tão triste Ambição já não existe Depois que você mudou As suas horas no terreiro Só no santo o dia inteiro E você nunca chorou Foi embora tão aflita Só porque coisas bonitas Não podia oferecer Mas agora é diferente Comprei tudo novamente Esperando por você Pra você eu tenho agora Pelas roupas de senhora E o lindo televisor Empregado e cheiradeira Guarda-roupa, penteadeira E um refrigerador É criar as coisas bonitas Tenho agora um toca-fitas Pra ouvir quando quiser Minha voz com ansiedade E sentir grande saudade Se ao cente eu estiver Se muito breve Você não aparecer Vou resolver Tudo isso sem demora Vou transformar Nossas coisas no debrança Vou botar fogo na casa E mandarei pegar-lhe embora Pra você eu tenho agora Pelas roupas de senhora E um lindo televisor Empregado e seradeira Guarda-roupa, penteadeira E um refrigerador Entre as coisas bonitas Tenho agora um toca-fitas Pra ouvir quando quiser Minha voz com ansiedade E sentir grande saudade Se ao cente eu estiver Se muito breve Se muito breve Você não aparecer Vou resolver Tudo isso sem demora Vou transformar Nossas coisas no debrança Vou botar fogo na casa E mandarei pegar-lhe embora Vou botar fogo na casa E mandarei pegar-lhe embora